Boa noite gente, a gente está aqui com um amigo Dilcim que está com um problema nos pulmões e a gente está reunido aqui, essa daqui é a avó dele mesmo que isso é a mãe dele, não é Dilcim? a senhora é Dona Lourdes e nós estamos aqui fazendo parte dessa campanha aqui para o tratamento dele, que ele buscou no SUS, mas estava muito demorado e o caso dele, como muitos casos, como foi o meu também é mais um caso de urgência, e a gente está pedindo um apelo as pessoas, quem puder ajudar ele, depositando uma quantia na conta da avó dele, na dele, e também comprar um bingo, que vai ser um bingo de um terreno no dia 27 desse mês, ali em praça pública, que muita gente perguntou porque estava sem saber direito, então é um bingo de um terreno no dia 27 desse mês, ali em praça pública, por volta de umas 8 horas depois da missa então gente, eu peço a vocês que quem puder, compre a cartela quem não quiser também trazer uma quantia na mão dele também, quem quiser também trazer alimento, pode trazer também que a gente venda alimento, a gente pega o alimento, faz uma uma feinha de comida, não importa, o que Deus tocar no coração no seu coração de ajudar ele, compartilhar esse vídeo, compartilhar os vídeos no Facebook o que Deus preparar gente e também orar também por ele gente, é isso que a gente vem pedir aqui nesse vídeo ele não quer falar nada porque ele estava tossindo agora pouco tempo que ele falou com a gente aqui ele fica muito cansado então é isso gente, vamos ajudar ele ele mora aqui no bairro São José atrás da casa do Dr. Lustrosa enfrentar a igreja Congregação Cristã no Brasil quem puder gente por favor, vamos dar uma força esse jovem de 21 anos que está passando um momento muito difícil eu fico muito tocado porque já passei por isso e quem passou por uma dificuldade de hospital sabe então é isso é bem rápido esse vídeo então vamos ajudar, vamos entrar hashtag todos por dia sim pode